Olá, pessoal! E aí, beleza? Tudo em cima? É isso aí, galera. Pronto para mais uma aula. Pra aqui deixar, né, nossos agradecimentos a todos vocês que enviaram os formulários direitinho, né? Não tem gente ligando, preocupado porque às vezes você resolve as questões, né, mas fica lá como pendente. Mas é isso mesmo, porque às vezes o sistema, o Google Classroom e o formulário Google, às vezes eles não se comunicam. Mas não tem problema aí, beleza? Tá certo? Bom, nosso último assunto aí, pra quem lembra, nossa aula que está disponível também no YouTube, no Google Classroom, né? Foi o assunto de concentração das soluções, né? E hoje nós vamos dar início aqui, são duas aulas, né? Essa semana tem uma, na próxima semana teremos a outra, envolvendo o assunto de termoquímica. Dividir porque é um conteúdo muito extenso, né? Mas é lembrando a vocês que a gente tem essa vantagem, você poder colocar a pausazinha lá, né? E depois voltar novamente aí a nossa aula, tá bom? Então, pessoal, na aula de hoje aqui, nós temos um assunto chamado termoquímica. Termoquímica que é um conteúdo dentro do ácido, da fisicoquímica, né? Físico, o que vem de física e química é de química mesmo, é isso? E a termoquímica, ela estuda as trocas de energia em uma transformação. Então é isso que nós vamos ver aqui dentro desta aula de hoje, tá bom? Termoquímica e as trocas de energia em uma transformação, certo? Bom, pessoal, para começar aqui, eu coloquei aqui algumas anotações, né? Também temos alguns pequenos cálculos, né? Que serão vistos aí durante esta aula, né? Onde aqui nós temos o seguinte. Termoquímica é a parte da termodinâmica que estuda as trocas de calor durante as transformações. Sejam elas químicas, que é aquela, lembra no primeiro ano, né? Que é aquela onde a parte íntima da matéria é alterada, né? Ou então, como é o caso, por exemplo, de queimar um papel, né? Ou então, as transformações físicas, que são aquelas transformações que a parte íntima da matéria não é alterada, certo? Bom, pessoal, esse processo aí, dessa troca de calor, Ela tanto pode acontecer com absorção de energia, né? Já que a gente, quando fala em calor, o calor também é uma forma de energia, né? Absorção de energia, ou seja, são aquelas reações que absorvem calor, certo? Ou então, podem acontecer através da liberação de energia, que são aquelas reações que vão liberar o calor, tá? Por exemplo, para a água ferver, é necessário fornecimento de calor, ou seja, ela só irá ferver quando ela absorve calor, entendeu? Então, aqui é um fato que acontece no nosso dia a dia. A absorção de energia, a absorção de calor, a água ferve. Já a chama da vela libera calor ao meio ambiente, né? Então, esses dois exemplos que nós temos aqui no nosso dia a dia, fazem parte justamente do conteúdo da termodinâmica, ok, galera? Certo? Bom, pessoal, quando a gente fala aqui em calor, em energia, né? Dentro da termodinâmica, da termoquímica, nós utilizamos uma linguagem diferenciada, tá? Que é chamada de entalpia. E essa entalpia nós representamos pela letra H, né? O H representa a entalpia de uma reação. Então, o que é essa entalpia? É a medida da quantidade de calor liberada ou absorvida num sistema, né? Seja substância, reação química, processo físico, há uma pressão constante. A pressão aqui não terá variação. Tá certo? Representado... Representamos a entalpia pela letra H, como eu já tinha falado aqui a vocês agora há pouco, né? E, na prática, nós só conseguimos medir a variação dessa entalpia, né? Na prática, a gente media a entalpia de uma reação, né? Tem alguns conceitos físicos, né? De calorimetria e tal. Mas, na prática, mesmo o que nós vamos fazer aqui nessa aula de hoje é medir a variação de entalpia. Bom, pessoal, na variação, nós utilizamos aqui os mesmos procedimentos que vocês usam aí para a física, né? Aqui, o ΔH, que representa a variação de entalpia, será dado pela entalpia final menos a entalpia inicial, certo? Essa entalpia final, que é o HF, é a entalpia no estado final, ou seja, vai ser parte dos nossos produtos. Vamos ver aqui depois aí no passo a passo das nossas aulas, né? E o HI é a entalpia no estado inicial, ou seja, aqui dentro fará parte dos reagentes, certo? Mas, a princípio é isso, a entalpia, para a gente falar, calcule a energia, calcule o calor, ou calcule a entalpia de uma reação, certo? Para uma reação química, teremos reagente, que é o estado inicial, né? E o produto, que é o estado final. Vou falar a vocês aqui agora há pouco. Por exemplo, aqui, ó, A mais B, então, nesse caso, ó, o ΔH, que é a variação de entalpia, nada seria para a gente que o HP, que é a entalpia dos reagentes, menos HR, né? Dos reagentes... Espera aí, espera aí, espera aí aqui, Oxê, que é isso. ΔH, né? Que é o HP, que é a entalpia dos produtos, aí, dos produtos, menos HR, que é a entalpia dos reagentes. Pessoal, é importante até frisar essa falhazinha que ele proposta, é claro, né? Porque muitas pessoas, né, chegam até o final do curso AI de química, primeiro, segundo, terceiro ano, né, e não seca com essa dúvida, né? Eu vou até já antecipando, eu costumo antecipar as coisas, mas a gente vai falar depois em equações, mas toda reação química, ela é representada por uma equação química. Nós temos aqui a seta, aqui é o cursor da reação, quem vem antes da seta, são os nossos reagentes, tá aqui, ó, reagentes, antes da seta, e depois da seta, nós temos os produtos, certo? Então, isso é a equação, a setazinha, antes da seta, os reagentes, depois da seta, os produtos. Agora, no cálculo da variação da entalpia, como é o estado final, menos o estado inicial, então nós temos isso daqui, ó, delta H, o H dos produtos, que estão depois da seta, menos o H dos reagentes, que estão antes da seta, ok? Muito bem? Então, vamos prosseguir aqui, ó, pessoal, o calor, é uma forma de energia, como a gente já colocou vocês aí, na questão da vela acesa, que transmite calor para o meio ambiente, assim, usaremos as seguintes unidades de calor, na termoquímica, ou seja, como a gente sabe que, é, o calor, a energia, ela também tem os seus padrões de unidades, aqui, pessoal, nós temos, ó, Cal, que representa a caloria, J, que representa o Joule, uma caloria, né, equivale a 4,18 Joule, tá? Esse, é, aqui, né, nessa, nossa representação, faltou aqui, nós mesmo, uma quilocaloria, equivale a mil calorias, porque esse casinho aqui, que a gente tem, né, só, lembrando aqui, a velha e boa matemática, né, esse casinho, que a gente tem aqui, o K, representa mil, então, se você tem uma quilocaloria, equivale a mil calorias, a mesma coisa, se você tem um quilo Joule, representa mil Joule, tá bom? Então, nesse caso aqui, pessoal, isso aqui são termos de informações, porque, quando nós estivermos resolvendo as nossas atividades, vocês vão se deparar muito aí com caloria, com Joule, quilo Joule, quilo Caloria, se você for ver física, é bom, termoquímica, tem muito a ver com termodinâmica, né, que a termoquímica está dentro de um conteúdo chamado físico-químico, então, tem muitas coisas de física aí dentro também, certo? Ok? Então, vamos lá, eu falei aqui a vocês que, temos algumas reações que vão liberar calor, e outras que vão absorver calor, então, nesse caso, essas reações, elas vão ser classificadas como, exotérmica, e endotérmica, tá certo? Vamos aqui para a primeira reação a ser caracterizada na aula de hoje, está aqui, galerinha, vamos lá, reação endotérmica, tá? Se eu fizer aqui um paralelo nessa palavra, cortei aqui essa palavrazinha, pá, aqui no meio, cortei, certo? Então, essa palavra endo quer dizer para dentro, certo? E a palavra térmica quer dizer calor ou energia, então, a palavra endotérmica, né, quer dizer calor para dentro, certo? Então, galera, uma coisa que a gente observa aqui, são alguns dizeres sobre a questão da endotérmica, é o seguinte, é a primeira, a transformação endotérmica, ela acontece com absorção de calor, vou notar que vocês notaram também aí, absorve calor, o calor, ele será absorvido na verdade, tá certo? Então, nesse caso, pois está, absorve os reagentes, por estarem absorvendo calor, ao final de uma reação endotérmica, você vai sentir que essa reação, será uma reação fria, tá? Então, a reaçãozinha no finalzinho do diário, geralmente, ela tem um caráter frio, ok? Outra coisa também importante aqui, dentro de uma equaçãozinha química, como é esse caso aqui, ó, se no caso, o calor estiver dentro da reação, tá? Esse calor, ele virá do lado dos reagentes, então, você vai ter, ó, reagente mais calor, formando produto, tá? Então, o calor está positivo do lado dos reagentes, é por isso que a gente diz a vocês, que na reação endotérmica, o calor, ele vai ser absorvido, é a reação que absorve calor, ok? Então, tá aqui, ó, como a entalpia dos reagentes é menor, para ocorrer a reação é necessária, então, vamos lá, ó, nesse caso aqui, nós temos esse gráficozinho, que representa muito bem aqui pra gente, com a reação endotérmica, eu costumo dizer a vocês aqui, que a reação endotérmica é aquela pessoa que está meio doente, né, tá lá, uma energia meio baixa, né, tá fraquinho, fraquinho, e depois, o que é que acontece? quando ele começa a tomar o medicamento, começa a ficar bom, depois, no finalzinho, ele vai estar, opa, lá em cima, então, graficamente, a reação endotérmica, ela vai ter aqui, essa representação, observe, ó, os reagentes na parte de baixo, tem uma energia pequena, aqui eu estou colocando o gráfico, no eixo vertical, nós temos a entalpia, que é a energia da reação, no eixo horizontal, nós temos o caminho da reação, então, vejam, que aqui nós temos o que, galera, ó, o reagente está aqui embaixo, a energia dele está um pouco fraca, então, ele vai absorver, o reagente vai absorver, esse calor que vem do meio externo, e o produto, ó, vai estar lá em cima agora, então, a gente pode dizer aqui a vocês, o que? Que na reação endotérmica, o produto, ele tem uma energia maior, esse nozinho aqui, para quem tem, aqueles problemas, um pouco matemáticos, questão maior ou menor, então, aqui, ó, esse símbolo, quer dizer, maior, então, aqui, ó, galera, a entalpia dos produtos, é maior que a entalpia, a entalpia dos reagentes, então, nesse caso, o que é que isso quer dizer para a gente? Como a entalpia dos produtos, é maior que a entalpia dos reagentes, esse delta H, ele será, maior que zero, por quê? Porque o produto é maior, então, se o produto é maior, menos o reagente, que é menor, matematicamente falando, isso aqui vai dar maior que zero, então, se eu tiver 20 menos 10, vai dar 10 positivo, entendeu? Então, aqui, ó, o sinal positivo de delta H, indica que houve uma absorção de energia durante esse processo, então, é isso aqui, o principal, né, macete que nós temos para a reação endotérmica, lembrando, ou você terá o calor, né, dentro da reação, de uma forma positiva, do lado dos reagentes, certo? ou então, nós vamos ter o delta H, que é a variação de entalpia aí, maior que zero, ok, galera? Lembrando que, na endotérmica, o calor é para dentro, ele absorve calor, então, nós vamos ter uma reaçãozinha o quê? Fria, ok? Seguindo o barco, reações exotérmicas, galera, na reação exotérmica, eu vou fazer aquela mesma coisinha, vou botar aqui um paralelo, essa palavra exo, quer dizer, para fora, tá? E a palavra térmica, quer dizer, calor, quer dizer, energia. Então, quando vocês têm aqui a palavra exotérmica, quer dizer o quê? Calor para fora. Então, a gente pode dizer aqui a vocês, pessoal, o seguinte, que na transformação exotérmica, a reação, ela, libera calor, então, por liberar calor, essa reação, ela se torna uma reação quente. Então, a reação endotérmica, se torna uma reação fria, porque o calor vai ser absorvido pelos reagentes, né? E a exotérmica, se torna uma reação quente, por quê? Porque o calor será liberado. Então, fazendo aqui o nosso paralelo, olha só, nós vamos ter aqui, os reagentes, esses reagentes se transformando em produtos, e liberando calor. O calor está sendo liberado, do lado dos produtos. Certo, pessoal? Então, pegando esse macetezinho aqui, ó, vamos agora observar, tá? A nossa reação. Um, o nosso grafuzinho. É, como o calor, ele vai ser liberado, é a mesma coisa, eixo vertical, você terá a entalpia da reação, eixo horizontal, o caminho da reação. Então, como o calor está sendo liberado, o que é que vai me acontecer, pessoal? O reagente, ele está cheio de energia. O reagente, aqui vai ser o meio, tá cheio de energia. O produto, ó, o reagente cheio de energia, né? Liberou essa energia, e aqui no final, nós teremos agora o produto, o que? Com energia lá embaixo. É, eu comparo a reação exotérica, né? Como sendo aí, uma, uma festa. O caboclo tá aqui, ó, quando chega na festa, tá animado, né? Cheio de energia, tá lá, bebe, barará, bum, enrola, ao que é que acontece? Na festa, ele bebe, dança, pula, namora, né? Aí, vai perdendo toda essa energia, energia, então no final da festa, esse cara está altamente cansado, no outro dia está acabado, né? Então, isso por quê? Porque ele liberou essa energia, não é isso? Então, ó, os reagentes estão cheios de energia, o produto está lá embaixo. Então, pessoal, o que é que isso vai acontecer pra gente? Se nós já sabemos que o que nós vamos fazer nessa questão é a variação do cálculo da entalpia, né? E a entalpia será o quê? A entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, né? Então, a transformação exotérmica, na transformação exotérmica, o reagente ele é maior que os produtos, não é isso? Reagente está em cima, produto está embaixo. Então, se isso acontece, o ΔH da minha reação será um valor negativo, menor que zero. Por quê? Porque o produto é menor. Então, se eu colocar, por exemplo, produto é 10 e o reagente é 30, vai ficar 10 menos 30, vai dar menos 20, né? Porque é a questão, ó, o produto é primeiro, né? No ΔH, no cálculo da variação da entalpia, o nosso produto vem primeiro, ele vai ficar Hp menos Hr. Então, fazendo essa continha de budega aqui, ó, o ΔH será negativo. Então, galera, nesse caso, nós temos duas maneiras, nós vamos depois aí fazer alguns exemplos, nós temos duas maneiras de representar para vocês uma equação termoquímica, tá? Aqui, na exotérmica, ou você vai colocar os reagentes formando produtos aí mais calor, o calor positivo do lado dos produtos, ou então você vai montar a equação e do lado de fora da equação você vai colocar o ΔH negativo, ΔH menor que zero, certo? Então, está aqui, ó, o sinal negativo do ΔH indica que houve liberação de energia durante o processo, certo? Então, galerinha, essa aqui é a classificação que vocês terão aí com relação à transformação exotérmica e endotérmica. Vamos lá, então aqui é o seguinte, ó, vamos aqui agora classificar as reações com o que nós vimos aqui agora há pouco. Quando você observa essa equação aqui, né, a equaçãozinha termoquímica, vejam que a gente tem, ó, óxido de ferro 3 mais carbono mais 491,5 quilojoule formando, olha a certinha aqui, ó, formando 2 ferro sódio mais 3 monóxido de carbono. Vejam, galera, que nesse caso o calor da reação ela está do lado dos reagentes positivo do lado dos reagentes. Quando isso acontece, então a gente vai dizer a vocês que essa reação ela vai ser uma reação o quê? Pensa aí enquanto eu escrevo. É uma reação endotérmica. Então essa daqui é uma reaçãozinha endotérmica porque calor positivo do lado dos reagentes. a gente observa que esse calor está dentro da equação, tá? Ok? Essa aqui é a resposta da letra A. Bom, pessoal, na letra B é que a gente pode observar agora eu tenho aqui, ó, o óxido de cálcio mais dióxido de silício, né, formando esse compostozinho agora aqui que faltou na cabeça dele. Mas o importante, né, é a gente observar que essa é a nossa equação a equação termoquim que está aqui e do lado e fora dela nós temos um ΔH ΔH que é o quê? A variação de entalpia. E vejam, pessoal, um detalhe importante que essa variação ela pra gente apresenta um sinal negativo. Então toda essa reação está acontecendo e esse ΔH pra vocês será menos 89,5 quilojoules por mol. Então quando isso acontece como aqui nós temos um sinal negativo implica dizer que essa reação pra gente vai ser o quê? Reação exotérmica. Ou seja, aqui, ó, ΔH menos, né, indica que a energia foi liberada. Essa reaçãozinha aqui se eu fosse dizer aqui a vocês também depois, ó. essa daqui seria uma reaçãozinha fria porque é uma reação endotérmica e essa daqui pra gente seria uma reação quente porque é uma reação exotérmica. Então vendo aí, galera, a gente tá fazendo aqui essa resposta desses exemplos só observando aquilo que eu falei aqui agora a pouco, tá bom? Bom, outra reação. Então aqui, vejam, aqui nós temos a equaçãozinha toda, certo? Né? Nitrato e amônia reagindo com água formando o iu amônio mais o iu nitrato, né? O anionitrato, certo? E vejam aqui, galera, que dentro dessa reação, né, e fora dela, você tem a reaçãozinha e fora dela apareceu ΔH. esse ΔH agora tá dizendo pra gente que nós temos um sinal positivo, é um sinalzinho de mais aí nesse ΔH, certo? Então, como nós temos aí um sinal de mais no ΔH, implica dizer que essa reação ela será pra gente uma reação o quê? É uma reação endotérmica. Por quê? Porque o ΔH está positivo, certo? Então, vejam aqui, comparando aí se ela é endotérmica, né, ela é uma reaçãozinha fria, ok? E se eu fizer aqui o comparativo, ó, de a gente pra observar, aqui nós temos, então, duas maneiras de representarmos uma reação endotérmica. Ou você coloca a equação, né, e o calor positivo do lado dos reagentes, ou então você coloca toda a equação e o ΔH positivo. Entendeu? Então, as duas estão aqui representando pra vocês uma reação endotérmica, tá certo? E fechando aqui os nossos exemplos, o que é que nós temos aqui? Nós temos toda a equação, aqui não foi dito o nosso ΔH, porém, dentro dessa equação foi mostrado o calor. Eu tenho aqui, ó, o eteno reagindo com três oxigênio formando, ó, dois mols de gás carbônico mais dois mols de H2O, né, isso aqui é só fazendo aqui a leitura, mais, mais mil quatrocentos e dez vírgula oito quilojoules. Então, veja que o calor agora está dentro da equação do lado dos produtos. Então, o calor dentro da equação do lado dos produtos diz aí pra gente que essa reação ela será uma reação exotérmica. Então, pessoal, eu sei que ela se confunde, eu sei que confunde, mas tem que lembrar esses pequenos detalhes, principalmente na questão do Enem, provas e tudo mais, né, porque é isso, as duas maneiras que a gente tem, repetindo aqui, as duas formas que a gente tem de representarmos uma transformação endotérmica é essa, ou o calor positivo do lado dos reagentes dentro da equação, ou então a equação fora e o ΔH do lado de fora com sinal positivo. Isso aqui são reações o quê? Endotérmicas, tá? Endotérmicas. E as maneiras que nós temos de representarmos as transformações exotérmicas seria o quê? Colocando a equação e o ΔH negativo do lado de fora da equação, ou então montando a equação e colocando o calor positivo do lado dos produtos, que representa que foi o quê? Liberada. Então, essa é a transformação o quê, galera? Exotérmica. Certo, pessoal? Beleza? Feitas as anotações? muito bem. Então, vamos aí prosseguindo com os novos assuntos. Olha aí, nós temos aqui agora apenas um topozinho esclarecedor que fala a respeito da variação de entalpia nas mudanças de estado físico da matéria. Porque aquelas que a gente gostou lá vocês, e agora mudança de estado físico. Pessoal, quando há só mudança de estado físico aqui, nós vamos levar em consideração apenas quatro mudanças. Vocês sabem que a matéria em si, dependendo da temperatura que ela esteja, ela pode se encontrar no estado sólido, líquido ou gasoso. Certo, galera? Então, aqui nós temos o elemento no estado sólido, ele vai receber uma certa quantidade de energia, aqui, ó, de vermelho, vai receber uma certa quantidade de energia e vai passar para o estado líquido. Então, essa passagem aqui, nós a chamamos de fusão, né? Assunto que nós aprendemos lá no primeiro ano. É isso? Sódio, recebe calor, passa para o estado líquido, e isso daqui nós a chamamos de fusão. ao que acontece? O elemento que está no estado líquido pode receber outra quantidade de calor e ir para o estado gasoso. A essa passagem aqui, nós a chamamos de vaporização. É a passagem direta do elemento do estado líquido para o estado gasoso. Aí, pessoal, o que nós vamos dizer a vocês? Que a fusão e a vaporização ambas só aconteceram quando você fornece calor àquele elemento. Então, quando você forneceu calor, se você forneceu calor e eles absorveram, então, essa reação para a gente será uma reação endotérmica. Muito bem. O que eu não coloquei, eu vou colocar aqui agora. Agora, pode acontecer o contrário. Deixa eu modificar aqui a cor da fonte para a gente diferenciar um do outro. aqui agora pode acontecer o contrário. O elemento está no estado gasoso, liberar uma certa quantidade de energia e passar para o estado líquido. Essa passagem aqui tem nome. É chamada de condensação. É a passagem direta do elemento do estado gasoso para o estado líquido. E vejam aqui que isso só vai acontecer quando a matéria liberar calor. Certo? Ela pode também liberar mais calor ainda e passar do estado líquido para o estado sólido. Essa passagem aqui também nós temos o nome dela que é chamada de solidificação. Passar direto do estado líquido para o estado sólido. Ok? E aqui, galera, nesse caso aqui, essa transformação, tanto a condensação como a solidificação, só pode acontecer quando nós temos uma liberação de calor. então, nesse caso, aqui, no elemento, nós temos um sentido exotérmico. Então, é essa a relação que se faz aí entre a variação de entalpia e as mudanças de estado físico da matéria. Transformação como? Fusão e vaporização que tem que absorver calor são reações o quê? Endotérmicas. Reações como condensação e solidificação só acontecem com liberação de calor, então, nós temos transformação o quê? Exotérmica. Certo? Então, a gente fez aí fazer um paralelozinho entre o e ovo. Tá bom? Bom, galera, continuando aqui a nossa aula, nós vamos falar aqui a vocês agora a respeito de alguns estados, né? Para que nós possamos agora entrar na parte de cálculo. Cristóvão, como é que calcula esse ΔH? Já vem pronto o final e o inicial? Às vezes vem, às vezes não vem. Então, nesse caso, como a gente não pode trabalhar com essa certeza, vamos lá. Ó, aqui nós temos o chamado estado padrão de uma substância. Esse estado padrão será o quê? O estado padrão de uma substância corresponde ao seu estado físico e alotrópico mais estável nas condições ambientes. Na física, na química, quando nós falamos em condições ambientes, a temperatura está a 25 Bc e a pressão está em 1 atmosfera. Então, aqui a temperatura, e aqui a pressão. Certo? Esse estado padrão, nós a representamos dessa maneira. É entalpia padrão. Então, a entalpia, nós representamos pelo H, como já vimos aí anteriormente, né? E o padrão, nós representamos por essa bolinha aqui em cima deste H. Então, nós temos a entalpia padrão. O que é a entalpia padrão de uma solução, Gustavo? Está aqui a definição. É a entalpia de uma substância no seu estado padrão. Por conversão, toda substância simples no estado padrão possui entalpia igual a zero. Pessoal, substância simples, para quem não lembra, é aquela formada apenas pelo único tipo de átomo. Tá? Quando eu falo aqui no estado padrão, é o quê? Por exemplo, o alumínio é sólido. Aqui coloquei, o hidrogênio é gasoso, o oxigênio é gasoso, o bromo é líquido, e assim vai. Então, isso é o estado padrão. Então, quando vocês forem fazer qualquer questão que peça variação de entalpia, se aparecer uma substânciazinha simples, certo? O valor da entalpia padrão desta substância vai ser igual a zero. Tá certo? Como assim? Por exemplo, o hidrogênio, como coloquei, qual o estado padrão dele? H2 gasoso. Ele só existe, o hidrogênio só existe quando está ligado a outro átomo de hidrogênio, né? Então, aqui, a entalpia padrão vai ser zero. Tá? O bromo, o bromo é o BR2, e o bromo, como a gente já falou na aula de tabela periódica, não vamos falar ainda, né? Aliás, mas já tem lá no meu vídeo, tabela periódica. O bromo e o mercúrio são os únicos elementos da tabela periódica, que vão estar líquidos no estado padrão. Então, aqui, o bromo, que é o BR2, aqui é o átomo, aqui é o átomo, a molécula, né? BR2, que é um bromo ligado com outro bromo, a entalpia padrão dele será zero. Então, o que a gente pode resumir de tudo isso daqui, galera, é justamente isso. Quando vocês forem fazer as atividades, que eu vou mostrar aqui um exemplozinho daqui a pouquinho, forem fazer as atividades, certo? Não aparecem as tabelas com elementos simples. Por quê? Porque todas as vezes que aparece uma substância simples, a entalpia padrão dela será igual a zero. Tá bom? entalpia padrão. Deixa eu ver aqui. Bom, agora, pessoal, o que acontece? Nesse caso, eu vou pular essa tabela, depois eu volto ela, tá bom? Vamos falar aqui primeiro da equação termoquímica. bom, aqui, depois eu volto para a equação termoquímica, ó, porque a gente viu lá a entalpia padrão. Aí, nesse caso, pessoal, o que vai acontecer? quando essas substâncias simples, né, no estado padrão simples, começam a se juntarem e formam as substâncias compostas, né, aí não, aí as substâncias compostas, elas terão valores, e esses valores são tabelados. é justamente o que eu falei aqui, ó, que eu mostrei que esse slide era para estar um pouco lá na frente, entalpia de formação. O que é entalpia de formação? Calor liberado ou absorvido na formação de um mol de uma substância a partir de substâncias simples no estado padrão. Por isso que eu trouxe esse slide logo, né? Aqui, galera, é o seguinte, ó, nós temos a água H2O no estado gasoso, ou não, a água, o hidrogênio, né? O hidrogênio H2O no estado gasoso, mais meio mol de O2 no estado gasoso. Então, isso daqui é uma substância simples, seria zero, isso daqui também é uma substância simples, seria zero. Porém, quando essa, esse mol, essa molécula de hidrogênio reage com essa molécula de oxigênio, as duas juntas formam a substância H2O líquida, que isso daqui, no caso, agora, não é mais uma substância simples, já é uma substância o que, galerinha? Composta. Então, o que vai acontecer? As substâncias compostas, elas terão valores para a entalpia de formação, entendeu? Por exemplo, aqui, na água líquida, o valor é de menos 286 quilojoules por mol. Tá, pessoal? Então, dessa forma aqui, vai ser criada uma tabela de entalpia padrão de formação. Então, isso daqui é só para vocês entenderem o quê? Quando nós formos fazer, daqui a pouquinho, na frente aí, os exemplos, se aparecer uma substânciazinha simples, você já sabe que o padrão de formação é zero, né? É zero para a substância simples. Quando tivermos uma substânciazinha composta, nós vamos ter valores nessa entalpia padrão de formação. Aí vem a pergunta do Cristóvão, esses valores, eles serão, vocês vão ter que decorá-los? Não, pessoal, não precisa decorar. Por quê? Porque, nas atividades, nos trabalhos, nas provas, nos ENEMs, das vidas aí, esses valores, eles são todos tabelados. Está aqui, dessa forma, uma tabela de entalpia, entalpias padrão, de formação, pode ser construída. Tá? Aí, como nem todas as equações químicas possuem seus valores de ΔH, nós vamos poder determinar essa entalpia. Tá certo? Que é usando isso aqui, ó. Vejam, aquela formazinha que eu mostrei a vocês agora há pouco, que era ΔH igual a HF menos HI, ou H dos produtos menos H dos reagentes, vai se transformar nessa formazinha aqui maior. ΔH, esse símbolo aqui, pessoal, quer dizer que é o somatório, então esse ΔH da reação será o somatório da entalpia dos produtos, da variação de entalpia dos produtos, menos o somatório da entalpia, da variação da entalpia dos reagentes. Certo? Aí, Cristóvão, alguém perguntou aí antes, essa entalpia, vocês vão ter que decorar, ó, não precisa, pessoal. Por quê? Porque essa entalpia, ela vem tabelada, está aqui, ó, entalpia, padrão de formação de algumas substâncias no estado padrão, 25 graus e 1 atm. Ó, aqui nós temos uma série de substâncias compostas, gás carbônico, CO2, gás acetileno, etanol, água, entendeu? São várias substâncias compostas e observe que para cada substância dessa nós temos aqui valores diferentes. Certo, galera? Entendeu? Então, nesse caso, você não vai precisar decorar a entalpia de formação das substâncias. Bom, isso aqui é só para a gente relembrar, né, o nosso finalzinho lá, no início do, finalzinho aliás, do primeiro ano, né, nós temos as equações termoquímicas. Toda equação termoquímica, ela vai ter que apresentar para a gente. Primeira coisa, para escrevermos uma equação termoquímica, devemos balancear a equação, está aqui, a equação está devidamente balanceada, né, indicar os estados físicos, por exemplo, aqui, isso aqui é, no caso, a reação da decomposição da água oxigenada, que é o H2O2. Ó, estado físico, AQ, que é arcooso, L, que é líquido, e G, que é gasoso, tá, e revelar o delta H da reação. Então, nessa reaçãozinha aqui, o delta H, que é a variação de entalpia, foi igual a menos 196 quilojoulo por mol. Ou seja, quer dizer a vocês que essa reação vai ser uma reação exotérmica ou endotérmica? Então, essa, ó, será uma reação exotérmica. Por quê? Porque o delta H está negativo, tá certo? Então, galera, conhecendo aqui, vejam, conhecendo aqui já a entalpia, padrão de formação, o que é uma entalpia padrão, certo? Nós vamos aqui, agora fazemos aqui algumas questõezinhas, tá certo? Tá ali, por exemplo, ó, os romanos, questõezinha, exemplo número 1, os romanos utilizavam CaO, que é o óxido de cálcio, como argamassa nas construções rochosas. O CaO era misturado com água, produzindo hidróxido de cálcio, que é esse cidadãozinho aqui, CaOH2, que reagia lentamente com o CO2, que é o gás carbônico atmosférico, dando calcário. Então, galera, aqui, ó, nós vamos ter a nossa equação, tá, ó, lembrete, aqui nós temos os reagentes, certo? Aqui nós temos os reagentes, agora aqui, deixa eu voltar para cá, esse reagente, não dá nada. Aqui nós temos os reagentes, muito bem, e aqui, galera, nós temos os produtos, ok? Sempre naquela história, né? A setazinha, quem está antes da seta são os reagentes, depois da seta são os produtos. Agora, galera, é justamente aonde nós vamos fazer, né, eu mostrei aqui agora aquela equação da P negócio, mas é tudo voltado a isso daqui, ó. Nós vamos calcular, vamos calcular o ΔH, que é a variação de entalpia dessa reação, tá certo? Para sabermos se ela vai ser esotérmica ou endotérmica. Quando você for fazer, a formazinha básica será essa daqui, ΔH, será igual a HP, que é a entalpia dos produtos, menos a entalpia dos reagentes, ou seja, mesmo na equação reagente, depois produto, quando vai se calcular o ΔH, nós temos o contrário, o produto menos os reagentes. Geralmente, pessoal, essa daqui, eu peguei essa questão na internet, né, mas depois eu vou passar um ano que eu resolvi com vocês, né, que para fazer questões desse tipo, o mais importante, o importante mesmo também, é a gente colocar parênteses e cochetes para poder dar uma organizadazinha aí. Mas vamos comentar primeiro essa? Ó, aqui eu abri um parêntezinho, né, abri um parênteses, certo, e coloquei os nossos produtos, certo, que na equação ele vem primeiro. Quem são os produtos aqui, Gustavo? Produto CaCO3, então está aqui, produto, entalpia, né, agora que é entalpia de CaCO3, só estou no trezinho aqui em pinhada não, mas se a entalpia do outro produto, que nesse caso será quem aqui? H2O, certo? Então, tudo isso daqui, ó galera, tudo isso daqui são os nossos produtos, ok? Agora, menos, vou colocar agora os reagentes, os reagentes vem para cá, quem são os reagentes? abro outro parênteses e vou colocar os reagentes, que são quem? Está aqui, ó, CaOH2, veio para cá, então, entalpia do hidróxido de cálcio, mais, porque é o somatório, mais, a entalpia do gás carbono, que é o CO2, fecha parênteses. agora galera, usando aqui, ó, a entalpia padrão de formação de cada elemento, nós vamos substituir, certo? os símbolos dos elementos pelos valores que vem tabelado na questão, só vocês tem que vir tabelado, entendeu? Por exemplo, CaCO3, vale quanto? Está aqui o valor dele, ó, menos 1206,9, vou colocar aqui, aí galera, aqui faz a relação de sinal, né, mais, mas você sabe que quando a gente tem mais vezes menos dá o quê? Dá menos, não é? Então, ó, o valor do H2O é quanto, ó, menos 241,8, já coloquei aqui, ó, menos 241,8, fechei o parênteses, esse menos é o menos da nossa fórmula, aí agora nós temos quem? Os nossos reagentes, que eu coloquei também aqui, e vamos substituir os reagentes pelos valores que vem tabelado na questão, entendeu? Então esses valores aqui já vem tabelado. Hidróxido de cálcio, está aqui o valor dele, ó, menos 986,1, coloquei aqui, mais, só que esse mais aqui, ó, o CO2 é quanto? Menos 393,5, então mais com menos vai dar menos, né? Então aqui o valor do CO2, está aqui menos 393,5. Agora, galera, nós vamos resolver primeiramente aqui os nossos parênteses, aí é onde entra a parte da matemática, que nós não podemos esquecer, dentro desse primeiro parênteses aqui, vocês têm sinais iguais. Então, quando nós temos sinais iguais, é que a gente faz soma e repeta o sinal, né? Então aqui vai ficar 1.206,9, mais 241,8, vai dar quanto aqui para a gente? Vai dar, ó, 1.448,7, com o sinalzinho o quê? Negativo. Então foi o que eu disse aqui a vocês aqui agora há pouco, ó. Sinais iguais aqui dentro, soma, soma e repeta o sinal, tá certo? Esse menos da formulazinha continua aqui, ó, menos da fórmula está aqui. Aí vou resolver agora esse outro parênteses, ó. Mesma coisa também, galera. Sinais iguais, eu vou somar esses dois aqui e vou repetir o sinal dele também, dentro do parênteses. Então quando eu somar 986,1 mais 393,5 este somatório aqui deu 1.379,6 com sinal negativo também, porque sinais iguais soma e repeta o sinal. Agora, galera, vamos fazer aqui o jogo de sinal, ó, menos vezes menos que dá o quê? mais, né? Na matemáticazinha, menos vezes menos dá mais, né? Sinais iguais sempre dá mais, sinais diferentes sempre dá menos, né? Isso aqui diz a matemática pra gente. Então, menos vezes menos vai dar mais. Então, aqui, galera, o que é que vai acontecer agora? No finalzinho aqui da questão, vocês têm o quê? sinais diferentes, sinais diferentes, a gente diminui e dá o sinal do maior módulo, né? Aqui você tem menos 1.448,7 mais 1.379,6. Então, sinal diferente, eu vou diminuir isso daqui e conserva-se o sinal do maior módulo, que nesse caso será o sinalzinho o quê? Negativo. Ok, galera? Então, nesse caso aqui, ó, a resposta final será menos 69,1 quilojouli por mol. Então, implica dizer pra vocês que essa reação, nesse caso, ela é uma reação exotérmica. Ela vai liberar calor. Então, vejam, galera, que nessa questãozinha aqui, como eu falei a vocês anteriormente, né, nós temos a equação, certo? A fórmula é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes e pra que você possa resolver aí essa questão, nós vamos ter uma tabela semelhante a essa, que é justamente a tabela da entalpia padrão de formação de cada substância. Pegando os valores que estão tabelados e jogando aqui, ó, no lugar dos nossos fórmulas, você vai encontrar o valor do ΔH. Ok, pessoal? Beleza? Vamos aí para o exemplo 2, que esse exemplo 2 é mais detalhado ainda, né? Olha aí. Nesse exemplo número 2, eu já vou usar agora uma tabela, vou usar, aliás, tabela não, vou utilizar aqui parênteses e cocheiros porque temos alguns valores de usar aqui na frente de algumas moléculas, né, de algumas moléculas. Como eu falei a vocês, é o que a gente chama lá do balanceamentozinho lá, certo? Então, aqui a gente tem o seguinte, veja a entalpia padrão de formação em quilojoules por mol a 25 graus de algumas substâncias. Então, aqui, pessoal, as substâncias são gás metano, CH4, menos 74.8 quilojoules, né? Outra substância, tricloreto de metano, que é o CHCl3, o valor dele, menos 134.5 quilojoules. E aqui nós temos o valor do ácido clorídrico, que é o HCl, menos 92.3 quilojoules. Aí, nós temos agora a seguinte pergunta, se realizarmos a reação de cloração do metano, qual será o valor da variação da entalpia do processo? Então, aqui, pessoal, essa será a nossa equaçãozinha, certo? São só aquele velho lembrete que eu digo a vocês sempre, aqui do lado de cá, vocês têm os reagentes, antes da seta, e aqui, depois da seta, nós temos os produtos. Ok, galera? Muito bem. Bom, então, a fórmula, né? É aquela mesma fórmula que a gente já trabalhou na questão anterior, vocês têm aqui o ΔH, que é a variação de entalpia, veja que eu abri um coxetezinho e um parentezinho, isso aqui são os produtos, menos, outro coxete e outro parente, isso aqui são os reagentes, certo? Então, produto menos reagente, ok? Então, ΔH, nós vamos pegar agora e substituir, colocar, quem são os produtos, Cristóvão? Está aqui, entre parênteses, eu coloquei cada produto, produto 1, CHCL3, então, está aqui, entre parênteses, abri o coxete, primeiro, então, em parênteses, CHCL3, mais, o outro produto, que será quem? HCL, 3HCL, então, vou colocar o 3, aí, entre parênteses, eu coloquei o HCL, que é o ácido clorítero, tem mais algum produto aí? Não tem, então, vou fechar o meu coxete, então, tudo isso daqui, galerinha, tudo isso daqui, são os nossos produtos, entendeu? Menos, esse menos aqui, é o menos da fórmula, abro agora, outro coxete, e vou colocar agora, os nossos reagentes, certo? Quem são os reagentes? São aqueles que vão estar, antes da seta, então, está aqui os reagentes, HCL, então, está aqui, entre parênteses, HCL, mais, já que é um somatório, 3, aí, entre parênteses, o outro reagente, que é o HCL2, tem mais reagente aí? Não tem, então, fecha o parênteses, e fecha o coxete, certo? E aqui, ó, vocês terão agora, os nossos reagentes, feito isso, pessoal, então, esse é o esquema principal, coloquei os produtos, menos, somatório dos, reagentes, feitos, feito isso, agora, vamos substituir, os valores que a gente tem aqui, tabelado, serão colocados, serão substituídos aqui, pelas suas fórmulas, está certo? Então, ΔH, CHCL3, quanto é que vale o CHCL3? Está aqui, Gustavo, menos, 134.5, então, coloquei ele aqui, está vendo? Está aqui, mais, 3, né, 3 vezes o HCL, quanto é que vale o HCL? Cada HCL vale menos 92.3, como na frente nós temos um 3, é que cada 3 que multiplica, menos 92.3, certo? Tem mais algum produto? Não, então, fecha o cochete, menos, agora, o cochetezinho, abri, CH4, quanto é que vale o CH4? Olha aqui na tabelinha, menos 74.8, então, vai estar aqui, certo? Menos 74.8, mais, o outro reagente, 3, CL2. Gustavo, você não colocou na questão o CL2. Pessoal, não foi colocado o CL2, por quê? Porque agora há pouco, vou pensar a vocês que o CL2 é uma substância simples, então, por ser uma substânciazinha simples, a entalpia padrão dele será igual a zero. Estão vendo aí? Então, eu tenho que lembrar, está certo? E quando vocês tiverem substâncias simples, a entalpia será zero. Beleza? Feito isso, coloquei aqui os elementos, agora, nós vamos primeiramente resolver os parênteses, tá? Então, aqui eu vou tirar o parêntesinho, vai restar menos 134.5, aqui eu vou fazer, mais vezes menos dá menos, é isso, mais vezes menos dá menos, certo? E vou colocar 3 vezes 92.3, que dá 276,9, sabe isso? Então, faça a multiplicação dos sinais, e faça a multiplicação do 3 vezes 92.3. Feito isso, fecha o cocheio, por isso que quando temos aqui os coeficientes, é importante organizar a equação, para não dar erro, os erros maiores que a gente tem aqui, não é nem de termoquímico, o erro maior que a gente tem, é justamente, nesses detalhezinhos aí, em relação ao sinal, né? Então, menos, aqui, vou tirar o parêntesinho, vai ficar, menos 74.8, e aqui, 3 vezes 0, vai dar 0, a gente pode até cortar já, e vai ser no lado aí. Agora, vamos resolver os cochetes, ó, nesse primeiro cochetezinho aqui, vocês têm sinais iguais, sinais iguais, o que a gente faz, pessoal? Soma, e repete o sinal, então, vou somar, aqui vai dar menos, né? Sinais iguais, vou dar menos, vou somar, 134.5, mais, 276.9, com soma atual desses dois, deu, menos, 411.4, lembrando, sinais iguais, da matemática, soma, e repete o sinal. E esse daqui, esse outro cochete, nós vamos fazer o quê? Vamos fazer a relação, menos vezes menos, que dá mais, 74.8. Finalizando aqui, galera, o nosso delta H, o que nós vamos fazer aqui agora? Sinais diferentes, você deve subtrair, e dar o sinal do maior módulo. Então, aqui, nesta subtração, nós vamos ter como resposta, final, o valorzinho de menos, 336,6 quilojoule. Entendeu? Então, sinal é diferente, diminui aqui, subtrair aqui, e dar o sinal do maior módulo. Então, nesse caso, essa nossa reaçãozinha, ela também será uma reação, o quê? Exotérmica. Ok, galera? Então, geralmente, vocês vão observar no formular, né? Tem várias questões aí, desse tipo. É bom vocês fazerem, deixarem as respostas nos cadernos e tal, né? Quem está fazendo aí, as aulas, acompanhando as minhas aulas para o Enem, vai tentar resolver também depois as questões, né? Vai resolvendo aí. Quem está no Google Classroom, nas escolas, é a distância, né? Vai resolvendo, deixa o cálculozinho no caderno aí, tá bom? Depois a gente dá uma verificada, vamos comentar se a gente também está em sala de aula, com certeza, tá certo? Ok? Bom, e finalizando aqui, pessoal, nossa aula de hoje, eu vou só fazer um pequeno comentário, que dentro dessas entalpias, nós também vamos encontrar com muita frequência, a entalpia de combustão, né? Só lembrando que a combustão, ela é um processo o quê? Fisco ou químico? A combustão é um processo químico, né? Hum. Então, quando a gente tem aqui combustão, o que é que vem a ser a combustão? Definição, é a energia liberada, na combustão completa, de um mol, de uma substância, no estado padrão. As reações de combustão são aquelas em que um combustível, que vai ser o elemento, né? Reage com o oxigênio, que é o comburente. Então, a combustão só acontece quando você tem o quê? A reação entre o combustível e o comburente. O combustível é aquele material que vai ser queimado, e o comburente é sempre o oxigênio, certo? Detalhe importante, galera, todas as reações de combustão possuem entalpia negativa. Então, isso, a gente diz a vocês o quê? Que toda a reação de combustão vai ser uma reação exotérmica, ela vai liberar calor e será quente. Ok? Foi isso que a gente estudou lá no início aí, dessa nossa aula. Certo, galera? A variação de entalpia na combustão pode ser chamada de entalpia de combustão, delta H de combustão, calor de combustão, ou entalpia padrão de combustão, certo? Aí, aqui, pessoal, eu coloquei para vocês uma questão muito importante, que diz assim para a gente, ó, todas as vezes que você tiver uma reação completa, né? Uma reação completa de combustão, pessoal, ela vai seguir aqui esse padrão, tá certo? Como assim, você terá o combustível, que vai ser o elemento que vai ser queimado, esse combustível mais O2 gasoso, então, isso aqui, são os elementos que vão fazer parte dos reagentes, certo? Ok? E essa reação, quando nós tivermos essa reação completa, elas sempre vão fornecer CO2 gasoso e H2O líquido, dependendo do reagente, as vezes aparece H2O líquido ou H2O gasoso, tá certo? Mas, a reação completa de combustão, ela sempre vai seguir esse padrão, combustível mais O2, formando, né? Já que aqui nós temos os produtos, formando quem? Formando CO2 mais H2O. E, como falou o nosso textozinho aqui em cima, o ΔH será sempre menos calor, porque vai ser sempre negativo, tá? Então, fixa essa reaçãozinha aí na cabeça de vocês, né? E vamos ver aqui o nosso último slide, que é esse daqui, estão vendo aí? Aqui nós temos reação de combustão, essa primeira aqui, é a reação de combustão do gás acetileno, aqui é utilizado em maçaricos, né? E essa daqui, é a combustão do gás butano, um dos elementos integrantes aí, do gás de cozinha. Vejam, galera, que toda equação, a mesma coisa, né? C2H4 mais O2, formando quem? CO2 mais H2O. Esse outro, C4H10 mais quem? O2, formando CO2 mais H2O. ΔH menos 1.410,8 quilojoule, ou então, ou então, o senhor aqui deu positivo, você errou? Não, não, não. Porque aqui não é o ΔH, isso aqui é o quê? Isso aqui é a entalpia, é o calor da reação, só que está dentro da equação. Lembra? Pode voltar à aula lá e você veja. Aqui nós temos duas maneiras de representarmos uma equação termoquímica, ou colocando-a com o ΔH menor que zero, né? Fora da nossa equação, ou então você pode montar a equação e colocar o ΔH dentro da equação, só que de forma positiva, certo? Pessoal, vejam que aqui, como eu falei a vocês, foi demonstrado, né? Foi demonstrado aqui o estado padrão de cada elemento, ó, gasoso, gasoso, gasoso líquido, gasoso, gasoso, gasoso líquido, O estado padrão, o estado físico. E aqui também, nós temos a equação devidamente balanceada. O que é isso, Cristóvão? Para dizer que, de acordo com Lavoisier, que o total de átomos que nós temos de um lado da reação, também nós temos do outro lado. Ó, aqui você tem, ó, dois carbonos, dois carbonos, né? Quatro hidrogênio, dois vezes dois, quatro hidrogênio, né? Três vezes dois, ó, seis oxigênio, dois vezes dois, quatro, com mais dois aqui, seis, tá? Mas o importante de vocês observarem essa aula, né, nem sequer o balanceamento, porque a equação, ela já vem aí balanceada, a não ser que nós, nós, depois a gente vai ter outra aula aí, né, relembrando, revisando aí alguns assuntos, nós vamos revisar essa parte de balanceamentozinho aí, tá certo? Mas o importante nessa questão aqui é nós entendermos que a equação de combustão sempre irá seguir esse padrão, quando vocês verem uma equação semelhante a essa, o combustível mais O2 formando CO2 mais H2O e o ΔH negativo, isso representa com a equação de combustão, beleza? Pessoal, valeu aí, obrigado pela atenção de vocês, agora, depois dessa aula, né, lembrando que depois nós vamos ter aqui uma outra aula, não nessa aula, não hoje mais, né, vamos ter aí uma outra aula com a lei de Hess e energia de ligação, né, que fecha aí o assunto de termoquímica, tá bom? Então, vocês aqui, um forte abraço, não esqueça de se inscrever aí no nosso canal, deixar o nosso, seu joinha, deixar os comentários, se quiser, tá certo? E também, quem está o nosso, acessando aí nas plataformas digitais, quem está tendo as aulas remotas, não esqueça que, após essa aula, temos aí a atividade para vocês resolverem, tá bom? Valeu, forte abraço aí, fiquem todos...